Além do arco-íris, pode ser que alguém veja em meus olhos o que eu não posso ver Além do arco-íris, só eu sei Que o amor poderá me dar tudo o que eu sonhei Um dia a estrela vai brilhar, o sonho vai virar realidade Realidade E leve o tempo que me vá, eu sei que encontrarei a felicidade Felicidade A luz do arco-íris me fez ver É todo o amor dos meus sonhos Se é de ser você